Música 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 Segura na orelha, para não cair, né? Ah, mentira! Pastor, deixa eu segurar esse aí, pastor. Tranquilo. Não, pastor, eu vou segurar aqui, pastor. Eu passei lá, já tô livre, já, vai deixar. Fica com a senhora a vontade. Vai deixar com a senhora. Obrigada, tá, pastor? Fica com a senhora. Fica com a senhora. Fica com a senhora. Vai bater aí, ó. Vai bater aí. E você, linda? 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 Hei, 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 Jesus! Um abraço! O que é isso? Suas filhas? O que é isso? Eu vou pegar todos os dois e mais... Eu vou pegar todos os dois e mais. Eu vou pegar todos os dois e mais. De morango... Aí eu... eu vou pegar todos os dois e mais. Eu não sei. De novo? Meu Deus do céu... É o meu do céu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL